fala molecada seja bem vindos a mais um vídeo trazendo um joguinho aí ó de terror bolado ó tem óculos viar menor vai tu vai ou não vai tu vai ou não vai menor mas o jogo de terror e vamos ver como é isso foi de clica eu ata o cenário bem bonito o legal de fazer um jogo de terror é que você caga o cenário em volta tá tudo escuro a pessoa não vai ficar taradona olhar o cenário e aqui é baseado em casa baseado em casa então você geralmente fica em dentro da casa graficamente eu tô achando bem bonito apesar que eu não sou uma das pessoas mais travou tinha aquilo ali fora não né não não tinha não caralho viado surpreendente ó tem uma foice mano ó uma pessoa real pega essa foice aqui fácil fácil porra isso é uma chave caralho interagir porra chave desse tamanho nossa vai comer a porta eu sei quando nossa o silêncio que ficou velho quando rola silêncio em um jogo de terror mano é porque eu fico indignado olha só cara ó podia pegar isso aqui para dar uma matada podia pegar isso aqui para dar uma mata isso aqui mano qual que é o nome disso aqui isso aqui ó isso aqui ó eu tenho esse daqui para qualquer dia da aquela morrida qualquer coisa mano aqui vários aqui martelão machado não machadinho velho tudo para dar uma famosa executada em vagabundo mas não eu estou entrando em uma casa abandonada e sem arma nenhuma e não foi para abrir a porta não aparentemente caralho é estranho né quando como pessoas antigas tirando foto tem cara de gente antiga né tipo você fala porra é bem antigo mesmo essa pessoa provavelmente hoje já nem existe cenário bem bonito eu acho que deve ser bem mais difícil você fazer um cenário é destruído do que você faz nossa eu abro a porta daqui mano você fazer um cenário arrumado porque um cenário arrumado você coloca só a prateleira as parada aqui você não precisa nem colocar nada em cima agora olha aqui olha nossa escureceu bem cagado agora quando está destruído tudo destruído você tem que botar bagunça aqui bagunça aqui papapá uma colher viado caralho uma colher mano nossa menor caralho vai se fuder arrepiou meu pau mano arrepiou meu pau mano e eu gostei mano legal 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 pau durão agora nossa pior que eu vi a filha da puta ali fora mano caralho acho que eu não vou ficar jogando jogo de madrugada não é esse daqui tá sendo um vídeo que eu tô fazendo de madrugada uma da manhã eu não sei porque não tem um clima legal fazer de madrugada eu tô fazendo de madrugada não velho caralho porra vai tomar no cu mano tá aqui em cima com certeza vai dar merda fala meu nome sempre quando você sobe escada no jogo é para dar merda nossa agora tá tudo acendo porra maravilha nossa mas esse cara anda mancando velho olha só cara como cenário é bem bonito isso aqui tava aberto economizar a luz né mano não derrugada nossa filha da puta não derrugada nossa filha da puta não derrugada nossa filha da puta agora eu nunca tento o mesmo talvez surpresa porque é muito surpresa mas eu estou dizendo que não é fácil virar em sua cabeça e profissionais de saúde diz que isso pode ser um mano que coisa estranha é estranho mano parece que eu tô levemente mais assustado só porque tá noite cara pô mas esse cara também é deficiente demais andando ah vai tomar no cu irmão qual foi que porra é essa daí irmão eu tô entrando nessa casa aqui eu que mando nessa porra meu nome e vai tomar no cu você tá querendo me deixar com medo nessa porra quem tá andando na minha casa essa aqui é minha casa já meu nobre tomar no cu porra vai me colocar medo nessa porra você acha que que pode cara e cara andando me dá uma uma um ótimo né parece que cagou tá procurando a porra do vaso mas ele fecha a porta então vou ter que ficar esperando meu brother qual é o susto que você vai me dar aí eu tô tentando abrir a porta eu acho que eu vou dar o retorno aí aí tem uma cama vou dormir foda-se eu boto pra foder irmão que eu não tenho medo nessa porra não fala galera caralho me arrepiei mano porque me arrepiaria velho essa casa é grande para uma casa abandonada e aí cadê um enforcado nessa porra gostosa de comer é para mim correr gata eu morri tá eu vi uma coisa aí caralho contemple-se tá bom então meu personagem ficou possuído ou tem mais de um final e eu acho que só isso é bom galera e eu não tomei susto até o ponto que eu me lembro eu não tenho certeza agora mas eu acho que eu não tomei susto porém o clima desse jogo é absurdamente assustador porque ele sei lá ah eu acho que me deu um susto quando eu vi a mulher fechando a porta da saída aí eu tomei um susto porra toda hora e aí eu tomei um susto por causa disso mas cara gráfico o cenário desse jogo cara é fenomenal mesmo cara é muito bonito eu acho muito foda isso daqui deve ser um cara um ou dois três quatro não é uma empresa grande fazendo um jogo assim mano se os cara realmente chega não vão fazer uma parada top mesmo os cara cria mano e você não precisa de uma empresa enorme quando você já sabe uma boa aba de coisa e você consegue porra produzir uma parada foda tipo é essa parada teve muita coisa de você ir e voltar ali né pra dar uma olhada dar uma explorada foi bem rápido o jogo só que você percebe que tipo só o aquele pouco de experiência ali foi uma sensação que eu não sei porque eu não sei se é por causa da que eu to gravando de madrugada honestamente pra mim não faz sentido isso o fato é que me deixou meio com medo tipo assim eu fiquei meio com medo até o ponto que eu falei ah mano vai tomar no cu porra eu odeio ter essa sensação de medo então eu eu começo a a me autoestimar e botando terror psicológico pra cima dos caras pra eu o meu medo sair e eu falar não vou meter bala nessa porra mesmo eu quero que se foda tá ligado então eu tenho essa é essa parada pra mim tá ligado então cara muito maneiro o jogo eu curti pra caramba e se tiver uma continuação alguma coisa que faça tipo assim ter uma história embrangente amar uma história ou se não uma parada mais envolvente ainda porra os caras já tá no caminho certo mano porque como eu falei você fazer um jogo com uma com um ambiente limpo cara é muito mais fácil você fazer do que você fazer com o ambiente todo destruído imagina só você vai fazer pensa no tem sims você vai montar sua casa porra você coloca um fogão ali coloca as prateleiras coloca ali acabou mano agora imagina você fazendo tem sims com tudo destruído você tem que colocar o fogão espalhar tudo destruído mas aí na louça você tem que colocar coisa na louça você tem que colocar coisa no chão você tem que procurar uma cadeira quebrada você tem que procurar uma mesa quebrada cara é muito punk tá ligado eu fico impressionado como no The Division o primeiro The Division o segundo também mas o primeiro eu fico impressionado o quão de lixo tem naquela porra daquela cidade cara imagina o quão trabalhoso é fazer uma porra dessa tá ligado então é isso cara jogo muito bom vale muito a pena jogar uma experiência muito maneira e é isso muito foda